O que é o BoiFlySquad? O que é o BoiFlySquad? Nós agora estamos abertos a doações. Estamos em quarentena, em casa temos que ter comida, eu e eles. E tem mais, é uma carrada de artistas e também o pessoal da produção. Aqui o IBAM, há 12 IBAMs, um é nacional, outro é internacional, propriamente em Portugal. Os interessados em querer colaborar com a RRPL, querer fazer uma doação. É um gesto nobre, em reconhecimento daquilo que é o nosso trabalho. Faça a transferência. O valor não interessa, tu é que sabes. Eu não vou estar aqui a colocar números, apenas vou pedir para que tu tenhas amabilidade em dar-nos alguma coisa. É justo, em troca do trabalho que a gente está aqui a vos apresentar. E o trabalho de hoje vai ser fogo. Atenção, não confundam, porque estamos aqui em portas fechadas. O trabalho é fogo. Esses dois vão deixar cair a casa, vão queimar com as câmeras e vão por aqui deitados. Acho que eu vou sentar hoje tanto rir por causa da barra de alguém. Para começar, vou diretamente cumprimentar os meus companheiros aqui no júri. Blink já está aqui a rir. Seja bem-vindo a essa edição. É assim, eu queria perguntar a vocês sobre o ato de doação aos reis de contimento. É ideia dito nunca na minha vida. Coloquei um e-bank aqui no rodapé, no sentido de as pessoas que façam alguma contribuição generosa. O que é que tu achas disso? Eu acho importante, nessa fase em que a RRPL dá de portas abertas, e nós temos levado, nós, porque eu me sinto RRPL, temos levado o entretenimento na casa de muita gente. As pessoas sentem-se parte disso. É importante, nessa fase em que nós não estamos aqui a angariar, estamos aqui a trazer energias espirituais, intelectuais, muito mais, e outras as, tirando os três. É importante, as pessoas contribuam de alguma forma. E eu vou falar com o engenheiro Alexandre e com o Amarildo, para ver se, de alguma forma, a Eva GPS também consiga meter alguma coisa nos costos da RRPL, porque é importante, é importante. Inclusive, eu vou ser pai daqui a bocado, então, é justo ter... Tem vindo ao clube, o melhor clube do mundo! É justo ter fraldas e leite em casa, não achas isso sanguinário? É pá, acho que é justo que a nossa sobrinha, é pá, seja recebida com toda a pompa, com toda a pompa em circunstância. Realmente é um gesto muito bonito, por parte daquelas pessoas que, de alguma forma, sentem-se identificadas com o projeto. Acho que são gestos dessa natureza, que, de alguma forma, também acabam por contagiar quem trabalha para que esses projetos se mantenham de pé. E acho que é muito mais importante ainda, continuamos a trabalhar e, dessa forma, estimularmos outras pessoas a seguirem os mesmos passos. Ótimo. Então, sim, com o Pedro. O gesto... E o que é que esperas da batalha? Já que os Júlios não falaram... Acho que tu podes falar sobre o que esperas. Tipo, começando pelo gesto, né? Eu queria dizer o seguinte. Quando o trabalho é feito com perfeição, os resultados são, sem dúvidas, esses, né? Pessoas, do outro lado, a reconhecerem e a darem suporte para que a coisa não morra. Isso é good, é good. Até porque são mesmo essas pessoas que fazem as coisas acontecerem. É pá, com relação à batalha, tomei-me expectante. Vamos ouvir, hein? Prefiro ouvir e falar no final. O rei do neutro quer dizer alguma coisa? Eu quero fazer uma correção aí, até porque eu quero fazer uma... Falei do engenheiro Alexandre, do engenheiro Amarildo, não falei do nosso superior hierárquico que faz a assinatura do dinheiro, que é o Balduino, é importante frisar o nome dele. Ok. Para ver se também consigo... Estamos a falar da IEVA, GPS... Exatamente, claramente. Ok. O que é que essa empresa faz? Vamos falar para a pessoa. Nós fizemos monitoramento e rastreamento de pessoas e bens com tecnologia de ponta. Ok. Nos dias de hoje, é importante que as pessoas tenham controle de pessoas. Imagina que tem um puto que leva o dinheiro de RPL no banco. Nós podemos montar um GPS no puto. Em qualquer objeto com... Estou a falar mais sério como político, a mentir. Imagina o Zé do Amentir o país. Vamos botar o GPS aqui, Eduardo. Exatamente. Então, é importante que as pessoas estejam ligadas. Então, Balduino, vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa. O RPL... Nossa, vai dar sangue. Essa temporada está on fire. Ok. E qualquer um pode ter acesso a esse serviço? Exatamente. O que é que faz? É seguir as nossas páginas na internet e ligar... Instagram, Facebook... E o número vai passar aqui. Estamos com um... Eba GPS. Eba GPS. Nós estamos localizados no Nova Vida, rua 181, na Gspring, que é o melhor co-working de Angola. As pessoas encontram-nos lá, vão ter mais informações e vão ter acesso ao melhor GPS de Angola. Vem para mim, vem para mim. Você que é jovem, tem carro, faz movimentações estratégicas, consulta a Eba GPS, está no Instagram. Faça adesão a esse serviço. É adesão, não é? É adesão, certo, não é? Eu faço confusão entre a palavra adesão e aderência, não é? Então faça... Adesão. Porque são pessoas, não é? Exato. Então faça adesão a esse serviço, que é muito importante que nós aprendamos aquilo que é nosso, é nacional. Assim como também temos que apoiar a melhor bebida do momento. Atenção. Agora eu vou virar aqui, porque isso é importante. Esta batalha é patrocinada pela Rede Cola. Atenção, obrigado, Rede Cola, pelo suporte que tem dado para mantermos a temporada de pé. Então é a altura em que eu abro a minha gasosa e dou o meu gol. Estamos todos a abrir, não é? Opa, nós celebramos as batalhas assim. Beba uma Rede Cola para o seu rompimento ficar mais pesado. Agora vou direto ao assunto e... Epá, se vocês têm reclamado, o Fly fala muito e tal. Eu compreendo. Tenho que dar aqui os créditos a quem realmente merece. Eu sei que os homens estão prontos, então vamos virar agora para o clímax diretamente do IG. É a tua estreia numa temporada, certo? Claro que não. Não? Participei a vez passada. Tu participaste ou entraste numa batalha de abertura? Eu estou aqui a fazer uma confusãozinha. Não, participei uma vez, mas também fiz uma batalha de abertura no ano transar. Então ano passado tu veste duas batalhas. Ok. Saíste bem? Saíme bem. Ok, então se estás aqui é porque saíste bem. E hoje, o que é que vai acontecer? Bem, tu estás com uma responsabilidade dos diabos. Ok. É só olhar para o teu adversário. Que você vai perceber o que eu estou a dizer. O que é que vai acontecer aqui, hoje? Todos vamos ver, melhor a gente esperar. Ok, tu não falas muito, né? Ok. Assim, dizem que o IG domina a RPN. Eu para já criei isso, sou do IG. Quer dizer, meu pai é. Eu nasci em Luanda, mas sou descendente do IG. Entretanto, coloca a tua máscara, por favor. Estou a receber indicações da minha equipa técnica. Tchau, lá, fui na moto. Máscara, até aqui. Entretanto, o IG tem um histórico interessante. Os campeões da RPN, dois, não, não, minto. Epa, estou errado. Três. Três são do IG. Maestro Bea, Salomão Rey e Mil Gigas. Será que você vai ser o único do IG que nunca ganha? Claro que não. Claro que não. Ok. Climato. Fala pouco, mas está pronto. Eu sinto isso. Vamos agora viajar ao mundo do feitiço. Senhoras e senhores, está aqui no rosto. Kanga Di. Estás de parabéns, Kanga Di. Seja bem-vindo à temporada. É para os três. E eu vou dizer por que estás de parabéns. Vamos ser honestos e dar crédito a quem realmente merece. Isso aqui é o hipótese. Tu és o gajo mais popular nesse momento. Eu não tenho medo de dizer isso. Toda a gente fala do Kanga Di. Estes estão ali, querem ver. Estão aqui porque querem te ver. Cumprimenta o pessoal e diz-me como é que te sentes estando nessa posição. E a família, o que é o Kanga Di? O rei da sexta temporada está com a outra. Então me sinto bem. É sinal de que não feitiço é profissional. Olha, Kanga Di. Agora eu vou me preparar para estar protegido. Porque nós estamos a usar esse conceito de quando eu falo, tiro a máscara. Quando tu falas, tiras a máscara e eu me protejo. Temos aqui um adversário que vem de uma província histórica. Pelo menos visto, o feitiço leva-o que o Teo, porque os vistos estão a sair daí. Mas como é que tu vês isso? É normal. Eu sempre não me preocupo. Faz de maneira alguma. Estou para um ano de mim para fazer uma boa batalha. Para ganhar algumas fãs. Ok. E mostrar para todos que estão mais prontos da Riga. Este ano ninguém vai tomar mais do queira. Ok. Então vais provar isso aqui a todos nós, não é? Estás pronto para o... É nunca um adversário do respeito. Eu quero entender isso. É claro. Se eu falo dele respirar, já lhe respeito. Bem, eu sinto aqui porque os nervos estão fortes. Então vou pegar a minha moeda de atenção. Ei! Ei! Antes de começar isso, vou perguntar quem vai começar. Subscreva no canal. Por favor. Subscreva. Essa é a forma que tens para contribuir. Deixa o like na batalha. Deixa o teu comentário. Subscreva no canal. Partilhe esta batalha. Quando fizeres, principalmente na rede social, Instagram, podes marcar, não podes marcar a RRPL, para nós repartilharmos a tua publicação. Tenha conhecido isso. Os fãs têm estado loucos no sentido de promover cada vez mais as batalhas. Eu fico muito contente, mas isso é pouco. Subscrevam-se e partilhem a partir de agora. Quando é dia e clímax, vamos ao assunto. Vamos direto ao assunto. Insígnia ou número, para sabermos quem vai começar. Número para o canga de insígnia para o clímax. E a moeda decide. Oh, opa, opa. Olha, daqui, quem tiver alguma dúvida, podes vir confirmar. Insígnia para o clímax. Entretanto, as regras continuam as mesmas. Tu tens 3 minutos no teu primeiro round. Clímax. O mais é todo teu, amigo. Lúmero para o escolher. Round 1. Fly, devias ter muito mais cuidado com adversários que tu conduzes. Se tu levas a bruxaria para o alto do rompimento, eu tu a levás bruxos para o alto das cruzes. A princípio, estás do parabéns, porque graças às suas palhaçadas conseguiste ser polêmico. Mas se continuares a rimar fezes, eu vou te obrigar a escovar os dentes com papel higiênico. É só mais um porco armado em leão Serás massacrado e amassado como fariã de trigo Admito que até és bonito Só que todos os feios têm aparência contigo Cangadinho, você me dá nojo O teu sangue contém mais vírus que de um ser positivo Por isso até para beijar a tua dama Te obriga a usar preservativo E falando em vírus, tu estás muito apressado Até a China sabe que a tua patologia passou o limite O Covid-19 ainda está há pouco tempo em Angola Mas você já tem Covid-20 E eu, é bem sabido que o clima de som lhe insista Açamos você tão grande Como a testa da nossa ministra No filme da RPL Você é um bandido confusionista Já te bateram no Salomão Rei Tá em uma vice-metê com o Salomão Artista Tu não entendes as minhas frases Porque linguisticamente você é normal O teu problema com a língua portuguesa chegou a um nível infernal Te mandaram fazer uma análise morfológica Levaste o teste no hospital E a sujeidade na tua família virou uma praga que nunca abasa A tua irmã dorme tanto com a rata aberta Que já lhe conquistam os ratos de casa Te pareces com Napoleão Bonaparte Mas não és bom na parte do combate Olha pro grande clima que se disse Estás pronto para combatê-lo O Flá nos deu três meses de preparação Eu criei várias balas de reflexão E tu só conseguiste criar pentelo Chegas a ser tão infantil Que até um bebê recém-nascido Só percebe que o teu cérebro nunca cresce Mesmo que estudasses em 20 universidades O teu doutoramento seria feito na creche A tua ilusão me irrita muito Também não é assim que se procura fama Dizem que tens feitiço que trava a chuva Mas não consegues travar o xixi quando mijas na cama Nós da Conga não mandamos recado Gostamos mesmo de estar presente Eu sou de uma staff que não te manda a foder Te fazem isso pessoalmente Ouvir que recebeste currículo dos demônios Puto, não faz brincadeira Porque nesta vida você é estagiário Tu podes pôr mil demônios a trabalhar na minha vida Eu sou tipo Salazar Nunca vou lhes pagar salário Você é um filho indesejado Careces de quase tudo Representa azul miserável aqui Todos os donativos que vieram para os centros de quarentena Seriam mais justos se ofertassem em ti Todo corpo de jurado tem jurado Que tu não tens capacidade rimática No inverno ou no verão As tuas derrotas verão Porque sempre haverão em todas as estações climáticas Agora te sentes abandonado Porque os teus amigos muros não vieram para te ajudar Eles nunca vão te dar sangue Porque além de estarem em quarentena Se tornaram testemunhas de Jeová Você é um parvo fraco que se esconde por trás da bravura De tanto te encostarem na parede E todo esse edifício já apresenta rachadura Fazer roupa é resultado de toda a humilhação que já passaste Ou só te sentes bom gradador Porque te deram barra em todas as miúdas que conquistaste Na cabeça espécie Vês péssimo Dropas trocaduras trocadas E sem problemas eu te quebro Você é um incongolano que pensa nas bolas Porque achas que lá tem dois cérebros Numa conversa com o Climax Tu não estás em prontidão Deveias controlar a tua regra De estudar Porque desde a iniciação até o primeiro ciclo Só fizeste menstruação Desde o tempo da escravatura Sempre foste humilhado Porque te maltrataram milhões de vezes Ou só ofendes Canalha, canalha Porque é a única palavra que aprendeste dos portugueses Tá, 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 tá Hoje diz Eu vou chamar-te do primeiro bom Pelo a dia É a tua estreia na temporada Tens três minutos Sabes como é que isso funciona O meu é que é tão do teu amigo? Goste O meu pai esperava mais de ti Mas também não faz sentido Fazer um fraco É fioz Depois que eu vi que todos os palhaços Que entraram nesta temporada Eu cheguei à conclusão Que ninguém vai rimar mais do que eu Porque eu vim com a tática bem estudada Vou usar um pouco do meu peitice E um pouco da palavra de Deus Será massacre atrás de um massacre Para todos que tentarem me fazer frente Não cometo erro nas minhas batalhas Porque o meu vocabulário é exigente Pepetera me tem como um ser Triplamente inteligente Porque eu deixei de ler livros Para começar a ler as vossas mentes Eu sou a pessoa que mais quero tiver a sofrer nesta vida Podes perguntar no fly Para te ser sincero Me deu muito saber que você ainda tem mãe Vou matar todos da tua família Para deixar a minha existência ser lógica Nem que você se transformar num camponês Não vou te deixar colher os furcos Da tua árvore genealógica Você devias me pedir autógrafo Em vez de vir-se aqui competir Mando barras tão profundas Que faz o espengo refletir Grandes escritores Têm como fonte de inspiração Kanga Ji Tu a ser considerado Pai da literatura moderna Porque eu escrevi um livro sem fim Vai perder, cão! Vai perder! Apecorizo a vida dos meus adversários Porque eu me tornei num fratadeiro fantasma Eu sou um assassino romântico Antes de te matar Primeiro te mando dar um beijo na arma O que rimas num campo de batasca Eu sou fudido, viado Eu sou fudido, vais perder! A tua métrica é patética Quando eu te vi arrumar Percebi que não és bom E és que ser afilhado do Nécio Zulu Porque o teu problema é de flow Sobre! Sou um canalha de RRPL Como eu já ninguém rima Tirei todos os dados do meu bilhete Pus no meu telefone Para baixar a tua autoestima Se não sabias quem eu sou Então fica já saber Eu sou o regulador de trânsito Que mandou parar o crescimento Do pedrito do Piê Você me deixou chateado Meu sistema nervoso central Ficou avançado Se eu perder contigo Vou fazer uma tatuagem Que se movimenta no corpo do jurado Médicos e doutores afirmam Que nunca mais voltarás a ser Uma pessoa normal Sou retardado Porque todo desvio psicológico é maior que o desvio do zango O teu erros na língua portuguesa mesmo no túmulo deixa Camões revoltado De hoje em diante só voltarás a empregar as palavras e pagar os três salários adiantados Eu vou te empurrar de um prédio para ativar a lutar com a força de gravidade Todos os gradadores que estão burros negros negros Eles fizeram o teu complexo da inferioridade Não brinca comigo Pergunta aí se eu já lhes causei maldade Aí se é pouco dos santos Eu sou fugido de Angola Porque me foi a meter bolachas Espiradas nos pacotes de azar Eu sou o canalho Eu tô feitiço Não brinca comigo Não consegue satisfazer nenhuma mulher porque o teu pênis tá sempre abaixado Todas as mulheres que já transaram contigo só passam a vida a reclamar Vai no xxvideo.com Se o teu problema de impotência vai acabar Porque eu acabei de disponibilizar um filme pornográfico que tá fazendo até estar o teu atesário Flash Squad Flash Squad Eu ganhei três bolas de ouro no mundo do feitiço E esse puto tá com inveja do meu atrique A polícia nacional era saudável Eu tive de passar numa unidade para lhe gestar tique Quem é você para me enfrentar se eu pisei no pilão aqueles cais de Moçambique Eu sou tão malvado que quando o motor do meu carro gripe eu lhe meto o Vic Eu vou te fazer uma pergunta me responda agora não deixes para depois As tuas músicas nos trazem sono Mas você não meteu o que na tua voz Sempre que tentas cantar ao vivo o pessoal te dispara Empregoa essa música angolana de uma forma muito clara Você como se ouve coxa para então se prepara Porque todos os dias de angola querem te tocar na cara Minha, eu tô... Eu tô deixando de vocês Depois desta batalha eu vou ter na tua província com muitas sequelas Tenho uma dúvida eu quero saber mas você é filho da puta ou é neto dela? Oh, time, 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 time Eu vou aproveitar para fazer algo que não fiz Pedir aos mãos que me deem as mãos para desinfetar Já que estamos a ter aqui algumas gotículas salivares Não é? Vou também pedir aos... Vou também pedir aos dois aqui rápido É apenas um primeiro round família Vamos avançar agora para o segundo clímax Tens 3 minutos e meio Round 2 Eu vou vos mostrar o que ele disse aqui É só vaidade Rompimento é ataque Você não tá fazendo coisas com frontalidade Se for para falar das tuas experiências Eu vou te mostrar que o teu nível de loucura é muito pouco Eu já com 3 anos de idade Fazia bullying na creche Vendia pornografia E depois deixei todos loucos Kanga Ji Você aqui vai perder, controla Se tu tá arrumado em Kanga Ji Eu sou o clímax E eu, 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 fuck you Só vou me surpreender com a tua atitude Não é que você me gritar canalha com cu Pelos bato da tua batalha antepassada Ajudaram que eu fosse qualquer um na RRPL As pessoas que te falaram que o clímax é cru Não terminaram a frase Queriam dizer que eu sou cruel Te afirmaste como revolucionário Em contrapartida Até a revolução perder valor Como que queres acabar com todo o luxo no país Se você não aceita entrar no contentor Repara que no rap não tens espaço Se for para espaço Devias negociar com a NASA Tu és a vergonha da família Sempre que vais à escola a economia atrasa Os teus colegas da faculdade Beberam algumas cadeiras Mas você é o único murro Que bebeu toda a mobília de casa Tu não prestas para nada E para nada prestas Contra mim nada podes fazer Pensas que és o mais genta da tua banda Mas até o vidro De um carro é mais fumado que você Estás preso nas garras da ilusão Dela te tornaste indivisível como os átomos Chega de atitudes selvagens O meu próprio vem dos homens O teu próprio vem dos hipopótamos Foste buscar feitiço em cabina Para vencer o climax Mas continuas a ver fumo Tipo que eu dropo com tubo de escape E todas as dívidas que tu fizeste Vais pagar com a tua vida Porque você também é um filho da Tilap Tu não tens qualidade E algumas que te falam isso Não é porque não te gostam Apenas tenta aconselhado Para de pensar que você é criminoso Porque eu sou a verdadeira fonte do pecado Não é tal que o fruto proibido Que Adão e Eva comeram Ou é que havia plantado Minhas palavras são dopes fatais Eu tenho as condições criadas para te bater Vocês se estranham por cantar no beatbox Enquanto eu já escrevi um labo No beat karatê É só para tu veres Como a minha fúria é perigosa Os meus bornos são do Vladimir Putin Diferente desses teus bornitos de Sousa E nem que Donald Trump Pense na tua situação Eu ter a missão de pintar a barreira dele Com teu sangue Porque na iração iraquiana Nas barras norte-coreanas Chegaria a um estágio Que você nunca piou Aung Yang Eu sempre te avisei e duvidaste Vai lá na escola dos Quimandeiros Porra, ser ensino é tua natureza Fazes tanta palestrada Que já tens um quarto No cubico dos Tunesa Vocês procuram me ocultar Mas só eu tenho os libertas Do analfabetismo e da fome Na lista dos mais louvos de África Só tem uma pessoa Porque resumiram todos Em teu nome Eu O mercado de emprego Não te precisa Mas você é um analfabeto Que não se conforma Passaste pelo curso Do Rio Coanza Com o objetivo De encontrar diploma O teu método de romper Foi te roubar Na igreja metodista Pra falar da história de Angola Serias uma vergonha Na entrevista Só porque te falaram Que Agostinho Neto Nos conduziu a independência Também já pensas Que foi motorista Ainda te invadesses Com esses trapos sujos Com estilo de capataz E mesmo que te vesses na moda Tu só serias modelo Da agência de gás Se continuares a pensar Que estás na moda Eu vou te repreender Tipo valete Cão gadi Vestir roupas caras Não é tua aventura Deixa isso pra Elizabeth Torre fly Por parte dessa merda Por colocar esse rapper Da primária Tu és um rapper patético Até pra lançar um bife Em condições Fizeste curso da culinária Fly Eu não tenho só o perigo Do perigo Nem mesmo Satanás Acetaria me ter como inimigo E o pior castigo Por diabo Nem lhe mandar pro inferno Esse é Deus O obrigado Viver comigo A tua família é tradejada Todos querem seis estrelas Mas não são vistos Nem com telescópio O salário do teu pai É tão pequeno Que só é possível Hover no microscópio Tá, tá, tá Vamos abandir o microscópio É o segundo gol É o segundo gol É o segundo gol Vamos ao Kanga Ji Ei, não esqueçam Ter a vossa red de cola ao lado Vão a uma cantina Vão a um sítio perto E peguem a vossa red de cola Pra ver essa batalha Da forma mais pesada Kanga Ji Tens três minutos e meio Como é que é todo teu, nigo? Yo, eu tenho orgulho Em ser uma influência Para a sociedade Tudo o que esse palhaço Falou sobre mim É verdade Obrigado Yo, no meio de janeiro Perdemos uma estrela Do basquete Tipo o americano E as pessoas Não param de lamentar Kobe descansa em paz Os teus feitos E os meus bombeiros Vão conseguir apagar Mas se eu estivesse contigo Naquela viagem A tua morte Eu teria como evitar Porque quando aconteceu O Kobe de circuito E o Kobe Tu pegou fogo Eu poderia lhe mandar largar Yo, em função Do que rimaste E mostraste Que és um anormal Eu vou pisar Todos esses cães Até eu chegar na final Ninguém vai passar Por cima de mim Porque eu não sou pedonal Eu terei de vos matar Para vocês terem a certeza Que eu sou o verdadeiro Deus da guerra Não vão conseguir me encontrar Porque a minha maldade Não se encerra Eu vou trocar Todos os dados Do meu bilhete Para disfarçar Vou passar a andar Com a face da terra Eu vou te dar Uma injeição Com água de bateria Vou te arrastar Numa barbearia Vou mandar te fazer Um coquetel de energia Fica tipo de pai Você que troca os filhos Com bebida Nem cujo alorenço Te dar uma patente de general Nunca serás Um bom chefe de família E se pensaste Que eu viria aqui Com tribalismo Meu irmão, estás a se enganar Eu também gosto muito Da província do Is Porque é lá onde Aprender a voar Os dois já não te dar confiança Nesta batalha Estás a perder o norte Aí vírgula ocuparam Todo o teu corpo Por isso é que não Tens ponto forte Minhas lâmpadas aceitam Te dar suporte Eu vou convidar todos os sujos De Luanda Para nadarem Na tua beira da morte Tu e teus familiares Não podem ser felizes Eu vou enviar Boa mensagem de amor Na tua mãe Só para ter problemas Com o teu velho Canalha Você vão te curar A barulha Muitos dentes O jubá também Eu vou te levar No cantena Vou falar que eu não estou Estou uma gubá Mender foca de cem Trago rimas De outro mundo Para te deixar tremer Te complico Com minhas versos Saudáticos Para você não entender Mendo a dificuldade Nas minhas pagas Para você gemer Rimo com tanta energia Que os homens Da ideia Estão me acusar Que engoli cinco pétens Dentro de mim Tem uma calculadora Que multiplica Sentimentos de ódio Eu vou usar o teu sangue Como sacrifício Para ressuscitar o mar morto Cinco horas da manhã Já está a cheirar Que agora Até padecer Que ainda está correndo Som Até dar uma primeira Fia bem a faca Depois é que despeita o córno Vocês vão sofrer As minhas malas Vocês vão se sentar Mas já estão cansados Todos Todos os outros filhas Da puta Que querem ver o meu fim Nunca terão um futuro Resolho Vocês nunca vão conseguir Me fazer mal Porque eu ando com guardas Estão tendo meus sonhos Porque tanto pode mandar As tuas barras mais quentes Não vais conseguir Entrestecer o meu dia Porque mesmo no vulcão Eu consigo manter A minha cabeça fria Estou aceso a moinar O contigo E na moto Não pode fazer nada Sou um feiticeiro assumido Vendo um feitiço na bancada O flat tem que criar um passe Para me edificar Como o homem mais perigoso Dessa temporada O Mr. K passou disso Que os fios de hip hop Estão ligados na mente dele Mas esqueceu de ruir Dizer que eu sou a tomada Tem caixa imitário Preto chato Que tem dinheiro Mas esse povo em ti Não acreditou Essa tua roupa Era larga Mas a crise apertou Eu consigo fazer chamada No chip Que a tua irmã Meteu no corpo Para evitar a gravidez Aquele porcas vetes Vou transformar A atmosfera da província Do Wies em rabo Sempre que chover Vai cair fezes Por mim todos os arranjados Da tua família Tinham que ser considerados Como répteis No ano passado Eu fiz tanto dinheiro Corrompimento Que eu não consegui sentir O impacto do IVA Remei de uma forma maravilhosa Foi com essa mesma forma Que eu consegui blocos Para levantar o meu IVA Dive a certeza em Angola Que quem tem talento Ganha dinheiro com saliva Arranquei as bolas De todos os rappers Joguei basquetebol Na minha quadra festiva Ooooooooh 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 De tanto falar escalão Que são a ser chamados de bitacanhas Bates tantas punhetas Tu só fazes merda na internet Baixas tantos vídeos de porno que já tens um site de baixar sabonete Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Todas as porcarias que tu fazes Não passa de um simples tabu Se tu tens feito isso de verdade Transforma ainda a rede de cola em blue Yo Transforma a rede de cola em blue Seu filho da puta Transforma se tens feito isso Transforma agora caralho Quero te ver Porra Yo Yo É assim Tem Tem E Excellent Transforma a rede duble Não não saiba conseguir Não tá a conseguir Te respeita Maivelo Te respeita Se respeita Time 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 Round Three Oh! Oh, Deus! E assim, chamaste a minha irmã de bandida? É verdade, isso não baixa a minha autoestima. Olha que a minha irmã é tão bandida que eu desconfio que ela deve ter mais de duas vaginas. E tu és o décimo quinto namorado dela, cunhado. Você é um corno. Sempre que ele tenta dormir a minha irmã, ele é que apanha sono. Vocês estão a arrumar como eu? Vocês querem viver como eu? Mas pra isso vocês precisam fazer um grande sacrifício. Vocês vão pensar como eu penso quando meterem vossos pais me feitiço. Eu abri a vossas cabeças com serrota e enfiei contílios satânicos no vosso tutano. Eu estraguei uma geração de rompidores em Angola. Não é à toa que todos filhas da puta viraram insano. Mas vocês não vão conseguir fazer aquilo que eu faço porque me falta muita barra. A barra do Kwanza, a barra do Dandy, também são minhas barras. Eu sou dono de todas as linhas. Mesmo aquela linha de Sintra também é minha. Eu cresci vendo o meu pai maltratar a minha mãe ao ponto de lhe partir o braço e lhe expulsar de casa como se fosse uma parqueira. Vinha minha irmã se perder na má vida até que apanhancida e acabou por falecer. Por falta de propina eu não concluí o meu estudo e o meu pai de mim nunca quis saber. Olhei pro rompimento como única salvação pra minha filha de fome não morrer. Portanto, quem é você pra me deter, seu cabrão? Quem é você pra criticar a minha frustração? Enquanto tu cresceste com parentes, eu cresci com ponto de interrogação. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Não dá pra nada. E neste meu terceiro rondo, eu não terei de libertar o meu lado insano pra te causar arrepios na pele. Quanto mais convivo contigo, mais entendo porque que Caim matou a Bela. Terás uma morte imediata por tentares gozar comigo. Vou usar o teu cérebro como palco pro show de satanás de seus amigos. Não me deixes com a dona nem recém-nascida. Sou um tarado sexual, nem eu próprio me confio. Ando com a mente tão poluída que fico tesa até quando vejo o biquíni de mulher no fio. Respeitar o cangadinho tem que ser uma das regras dos dois mandamentos. Chego na tua casa, te causo um sofrimento tremendo. Enfio a minha mão na rata da tua mãe e puxo a primeira merda que eu encontro lá dentro. Chegou a ordem fornecer a tua vida. Logo que eu te vi, senti um ódio à primeira vista. Prepara o teu corpo, o que eu vou te fazer não será coisa boa. Eu vou te obrigar a cagar o cocô de uma outra pessoa. Yo, pra mim deixa a certeza do mundo que eu sou um vaso ruim. Eu entreguei todos os meus problemas na mão de Deus. Ele não aguentou, deixou cair. E pra todos os pecadores do mundo, vocês terão muito orgulho de mim. Porque eu estou a trabalhar na área das finanças dos infernos. Este ano vou fazer o salário do pecado subir. E a prostituição na tua família está a trazer ambição porque passou a ser um grande apiolo. A tua mãe já não anda caturi, mas duas putas decidiram fazer carreira solo. E você é o gatuno mais procurado da tua província, por isso é que não vives em paz. Desconfio que o teu telefone é de botão, porque sempre que roubas a polícia não encontra digitais. Não namoras, mas estás sempre acompanhando os seus amigos nas suas namoradas. Se a tua vida é mais triste que três óbitos. Pegas tantas velas que já pareces um acólito. Gostas muito do DDB, se tu não vai ficar desfigurado, eu sou arroaceio. Só bebes dez pacotes, o teu nome devia ser brigadeiro. E aí? 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 Com todas as tuas críticas, vou continuar a arrimar aquilo que me convém. Porque eu estou consciente que o maior cumprimento é tipo dinheiro e nunca vai aborrecer ninguém. Sempre serei o mesmo gangadinho, humilde e respeitoso, aquele que entrou na liga com a única intenção de vos agradar. Mesmo que a fama se transformar numa mulher bonita, eu nunca vou deixar ela me mudar. E enquanto eu não encontrar petróleo, eu nunca deixarei de ser profundo. Então sou caralho de merda, se prepara porque agora vou te mandar as melhores barras desse mundo. Tonto meu filho, pô! Esse teu mau comportamento vai te fazer morrer solteiro, nunca serás um cabeçalho de família. Mesmo que fazeres um curso de manicure, nenhum pai vai aceitar cuidar a mão de sua filha. Tem cinco anos a repetir a mesma classe que já pareces um parasita. Esse é o espírito de camponês que te faz não sair da quinta. A FIFA reconheceu que nem Messi nem Cristiano Ronaldo atingem a minha batida. Porque eu sou o único jogador do mundo que conseguiu marcar o olho nas barras de Adidas. Eu vou te deixar num problema grave, vão te procurar mesmo que você se esconder no mato. Vou contar nas autoridades angolanas que aceca, que assola com o nene do teu sapato. Conquistei o meu nome na RRPL com dedicação e trabalho e não foi preciso usar cunha. Por isso é que hoje em dia te juízes param para me ouvir tipo só uma testemunha. Te mandei as melhores barras desse mundo que te deixei completamente destruído. Nem que contratarem os médicos do Américo Boa Vida não vão conseguir fazer curativo neste orgulho ferido. Vão cagar as prostitutas da ilha para chuparem no pepito de todo o NERC nascido. Não se metem comigo filha da puta eu sou fudido. Eu fui no óbito e não me deram comida e fugiu como falecido. E a minha irmã na provisca do Wich é considerada a rainha de todas as bandidas. É que os homens arrastam tanto mas nunca lhe vimos com nenhuma ferida. Mas o dia que ela tentou transar comigo lhe tirei todos os estresse. Porque eu lhe mandei meter uma coloca que a cona não se aparece. Tem mais? Tem bonitaça ou pô? Let's go boy! Eu quero aprender essa coloca junto. Te aconselho a mudar de rota se não quer ver a tua morte de perto seu pateta. Essa tua incompetência de me enfrentar é que vai fazer a tua família julgar sueca. Eu sou sujo do Salomão Rei e obriguei a assistir um filme que não estava a apresentar. Você vou te obrigar a empurrar um carro sem motor até pegar. Faço macumbas na RRPL e ando com fio vermelho na cintura. Caralho se prepara porque chegou a hora da minha verdadeira loucura. Mas no climax encostando aqui você como tem problemas de tesário. Eu vou amarrar manguitos no teu corpo para o teu pênis levantar. Pode falar uma de merda caralho, eu sou o pé grande do babulo. Eu fui na administração da minha banda para tratarem o meu mafulo. Graças a minha insanidade este ano eu ganhei muitos admiradores. Por isso que quando eu fui fazer matrícula na escola meu nome saiu na sala dos professores. Comparou em você a autêntica falta de respeito seu nabo. Aqui eu sou um canga de porras, você é um simples rato. Aqui ninguém te respeita porque o teu videoclipe só passa na rádio. É revoltante te ver a cantar, seu porco. Tu só serás um rapper com bagagem quando roubares uma mala no aeroporto. Eu te odeio com todas as forças, onde tu estiveres eu me retiro. Tu só terás o maior aperto de mão quando eu apanhar coronavírus. Foram barras atrás de barras, deixe a mente desse canalha com falha. Flácido, obrigado pela oportunidade. Corpo de jurado, obrigado pela vossa presença. Mostro-me, fiz isso para vocês. Até a minha próxima batalha. Eu só me resta a fazer o seguinte com todos vocês aqui. Reis do Rampimento! Brincadeira! Clássico, mais um clássico. Vamos ao corpo de jurado, para termos opinião e resultado. Agora vou começar por aqui. Fica o peito. O que há no resultado? Foi uma grande batalha, vamos ter que acreditar isso. Sem dúvidas, sem dúvidas. E continuo também a dizer. O estado de emergência está fazendo bem os gladiadores. Nesse momento até é difícil ficar desse lado. A batalha foi, 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 foi mesmo. Dope, 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 dope. Mas vamos aqui para a avaliação. Climax, por acaso é a primeira vez que eu ouço, né? Nunca tinha prestado atenção as outras batalhas do Climax. Até fixe. Boa dope também. Trouxe também algumas barras. Boa fortes, 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 fortes. Cangadi como sempre. A sua insanidade continua a nível alto. E aí conseguiu tipo, epa, tirar todo mundo do, 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 do... Epa, da sua zona de conforto para poder, para poder coisa. Quem vence, quem vence, quem vence. O meu voto vai para o Cangadi. Cangadi um voto, um voto para o Cangadi sanguinário. Opinião e resultado. Eu acho que, aliás, acho que não, tenho a certeza. O Climax esteve muito bem no segundo e no terceiro round. Acho que apresentou um material verdadeiramente consistente. Mas eu acho que, epa, tu batalhas contra o Cangadi, tu tens que, epa, vir com material realmente bélico. E, epa, e sinceramente não consegui ver isso do outro lado. O Cangadi, como sempre, conseguiu manter a consistência desde do primeiro ao último round, com rimas realmente letais. E só por isso o meu voto vai aprovar com o Cangadi. Cangadi, dois votos. Vê essa batalha. Vamos ouvir o Blin, né? Epá. Opinião e resultado. Sair daqui, vou ter que ter uma reunião. Vou ter que ter um live com o engenheiro Alexandre Balduino. Vamos ter que ver, de alguma forma, de alguma forma... Desculpa. Exatamente. Vamos ter que ver alguma forma de agregar algum valor na RPL nesses gladiadores. Devo dizer que essa batalha foi estrondosa. Flashquad, tenho que me ligar para vir isso aí, para vir aqui mais vezes. No primeiro round, o Clímax, eu conheço ele enquanto gladiador. Teve fraco, teve mole como ranho. Conseguiu subir substancialmente no segundo e no terceiro round. Mas, tá claro como um água, tá claro como um dia do sol, tá mais claro que o extremo signo lá do Flashquad, que o Cangadi teve uma prestação dos diabos. Uma prestação infernal. Aquilo não foram carícias, foram empurrões cerebrais. Foram tesões neurônicas. Epá, meu voto vai... Epá, preto chato, fuck you, meu voto vai pro Cangadi. Não há dúvidas, né? Não há dúvidas, não há dúvidas. É assim, a sério, eu não queria ir embora. É fim de estar aqui, é fim de estar a fazer isso por vocês. Por mim que isso durasse duas, três, o dia inteiro. Mas, infelizmente, nós temos que ir. Cangadi obedece a expectativa, é o vencedor, passa para outra fase, tem uma vitória. Clímax, boa sorte, infelizmente perdeu. Epá, e voltaremos à próxima. O meu lembrete é o mesmo. Temos aqui o IBAN da RRPM. Se tiverem interesse ou vontade de fazer a doação, acho que... Assim, eu não vou dizer que alguém aqui merece. Acho que nós merecemos. É justo e apertado, como já dizia o Rei de Nelto. Portanto, vamos lá, família. Façam sentir o vosso nome. Mostrem love pela Liga. Me sigam nas redes sociais. E não se esqueçam de partilhar, comentar. Eu não quero ir embora. 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 Ok, família. Vamos, despeço. Força. Aplausos. 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 Aplausos.